Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Claudenir Pereira, estou aqui hoje para abrir meu canal. Eu venho pedindo agora que vocês se inscrevam no canal, me dê uma força, ative o sininho de notificação e estejam sempre atualizados. Eu vou estar fazendo música sertaneja no canal, homenageando muitas duplas sertanejas do passado, da atualidade. Eu cresci ouvindo música sertaneja, me apaixonei em Deus de criança e graças a Deus sigo isso até hoje. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu já cheguei a cantar em dupla, mas não deu muito certo. Uns anos atrás eu cantei em dupla e por eu ter casado e por o meu parceiro ter entrado em uma multinacional ficou meio complicado. Tanto para mim quanto para ele, em termos de horário, em termos de esposa minha no caso. E graças a Deus a gente infelizmente desfez a dupla, mas a amizade continua, a gente onde se encontra, conversa, dialogamos, às vezes falando por telefone e a vida segue. Eu queria deixar bem claro que eu estou aqui para ouvir sugestões, para ouvir críticas, para ouvir elogios. Então, a partir do momento que vocês entrarem no canal, vocês vão receber. Depois que vocês tiverem ativado o sininho de notificação, vocês vão receber. Cada postagem minha vocês vão receber, é claro. E eu venho agradecer a cada um que se inscrever no meu canal e me dar uma força. Obrigado por tudo. Eu vou deixar também na descrição embaixo o meu Instagram e o Facebook também. Para vocês que se interessaram em me seguir. E tamo junto. A partir de agora, vai ser de Claudenir Pereira para vocês. Certo? O sertanejo universitário, o sertanejo raiz, né? Também uma rocha, né? Vamos gravar músicas de duplas como Rick Renner, como Theodore Sampaio, que já ficaram no passado, mas ainda fazem grande sucesso aí pelo Brasil. O Rick Solo, também quero procurar trazer a música do Rick Solo também, que é um grande compositor. Do Daniel, também quero procurar estar trazendo. Também de João Paulo e Daniel, que no passado foi um dos íncones da música sertaneja. E até hoje, o Daniel é símbolo da música sertaneja. Também quero estar trazendo também, de Jade Jadson, quero estar trazendo para o canal também. Certo? Quero estar trazendo também do João Carreiro também para o canal. Então, é isso pessoal. Sempre que der, tamo junto. Eu vou me empenhar. Vou procurar gravar para poder mostrar para vocês. Certo? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. E é isso pessoal. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.